Hoje eu vi na televisão que eu me fudi Eu já trabalho igual cavalo, mas não vou conseguir E me aposentar nessa vida não vai rolar não Nós temos que pagar as propinas lá do petrolão Eu vou ficar bem velhinho vendendo bombom E as velhinhas catando papel no lixão Eu vou trampar até morrer E os velhos vão tudo sofrer Eu vou trampar até morrer E os velhos tem que se vender O nome disso é escravidão E eu não entendi 50 anos de trabalho Vou-me embora daqui Eu vou tentar a vida na Síria Ou então lá no Congo O povo grita a volta de uma gente Tava brincando Eu vou ficar bem velhinho vendendo bombom E as velhinhas catando papel no lixão Eu vou trampar até morrer E os velhos vão tudo sofrer Eu vou trampar até morrer E os velhos tem que se vender Eu vou trampar até morrer E os velhos vão tudo sofrer Eu vou trampar até morrer 50 anos pra se aposentar Cê acredita?